Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, tá tudo bem? Tamo começando mais um review e de mais um disco dele do Kanye Veste, o Kanye do Oeste. Aqui estamos ouvindo a quinta obra dele, chamada My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Lançado em 2010 e, na minha visão, o Kanye tá indo de novo, mergulhando no próprio rancor, algo que a gente ouviu nos outros discos, né? Mas agora tá direcionado muito mais à imprensa e à Amber Ross, que é a esmina dele. Vamos lá, vamos pra cá. Primeira coisa que a gente vai falar é do rancor. O ponto principal da motivação do Kanye, na minha visão, desde o começo do que eu ouvi dele, que é o College Dropout, é o rancor. Ele tira muito material daí. Só que nesse disco, diferente do anterior, que o rancor também tava presente, mas existia, assim, uma certa melancolia no decorrer do disco, esse disco não tem isso. Essa melancolia dá espaço e o que chega de volta, na verdade, é a agressividade do Kanye, tanto nos beats quanto nas letras. A gente vê isso em Power, a gente vê isso em Monster, a gente vê isso em Devil in a New Dress, a gente vê isso em Runaway. Esse rancor é muito direcionado também às críticas que o Kanye recebeu na imprensa, a partir de coisas bizarras que ele fez, como, por exemplo, subir num palco e falar que quem merecia ganhar o prêmio não era a Taylor Swift, era a Beyoncé. Yo, Taylor, I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ele mesmo diz que nesse trampo, existe um certo quê terapêutico, em que ele, de certa forma, vai tentar tratar um pouco disso que aconteceu antes, o que faz ele reconhecer o erro, de certa forma. Será? Junto com isso, tem várias músicas no disco em que o foco vai ser o relacionamento que ele teve com a Amber Rose. Tipo Hell of a Life, Runaway, Blame Game, são ótimos exemplos desse detalhe. Isso leva a gente a acreditar que o que motiva o Kanye, de onde ele tira boa parte do que ele traz pra retórica dele, é, sim, um lado muito pessoal. Esse conceito ele consegue desenvolver ao longo dos discos dele, e o que vai mudar de um pro outro é a forma, o rancor sempre vai estar lá. Porra, mano, você tá errado isso aí. Só que em tudo isso tem um dado muito importante, que é o seguinte, a letra, ela vai optar, por exemplo, por tratar desse rancor de uma maneira sarcástica e irônica, o que é muito interessante. Tem pontos ali engraçados e tal, mas ele usa isso como uma autodefesa. A treta é que essa mesma visão vai passar um ar de soberba. Sou foda. De arrogância. Que às vezes vão dar as caras nesse disco, não que isso não existisse nos outros. Esse é um dado da personalidade do Kanye. É um jeito de esconder um profundo desequilíbrio emocional. Mas nesse disco ele aumenta um pouco o tom nesse sentido. Esse sarcasmo e essa ironia se baseia muito no fato de ele ter muita grana, de ele ser um cara extremamente rico, ter muito poder, uso muita droga, faço o que eu quero. Foda-se. Isso tá bem presente em Power, por exemplo, e Monster também. Junte-se a isso versus da música, por exemplo, Sou Appalled, em que ele se diz extremamente assustado, mesmerizado, impressionado, porque ele é tão foda que qualquer crítica a ele chega a ser ridícula. Chega a ser muito ridícula. Muito pequena. Muito bosta. Isso só passa a impressão de quê? De que o Kanye é um cara odiado por muita gente invejosa. Vocês têm inveja de mim. E ô, panguão, panguona, não vacila, pô. Vídeo mó trampado aqui. Ouvimos o disco inteiro, tamo no quinto disco da discografia do cara. Deixa um like aí, véi. Não faz com que o disco seja ruim. De novo, o rancor é a base, é a moeda de troca do Kanye nas letras dele. A treta é que isso cansa. Pra gente entrar um pouco mais nessa questão cansativa, vale a pena a gente agora falar da forma e do apelo estético do disco. Aqui a gente tem uma diferença em relação aos dois anteriores, o Wait Awaits e o Graduation, uma vez que nesse disco específico, o Kanye tá abrindo mão de uma forma canção mais estruturada, como a gente ouviu nos anteriores. Aqui a ideia é quebrar esse limite de forma, ter músicas maiores, mais longas, que dão mais tempo pra ele desenvolver os pensamentos dele. O resultado é que assim ele consegue dizer mais coisa, ou seja, ele consegue entregar mais conteúdo. Só que isso, por outro lado, vai enfraquecer um pouquinho a mensagem principal e vai fazer às vezes ela ficar um pouco difusa, como é o caso na música Soapold e Hell of a Life, em que a mensagem é gigante e a exposição de cada pessoa vai levar um certo tempo e não vai deixar a gente de fato chegar em temas mais complexos. Parece meio que tudo muito raso. Em algumas das músicas vai ter um excesso nas rimas, por exemplo, Blame Game. A fita é que o disco é composto por músicas muito longas, tá ligado? As músicas não são curtas, elas não acontecem de uma maneira tão rápida. Calma aí... O fato é que mesmo elas sendo longas, beleza, o Kanye vai ter mais barra pra preencher, vai ter mais coisa pra dizer. O problema é que não tem um elemento narrativo no rolê. Não tem nada que amarre o disco como um todo, do ponto de vista da narrativa, como se a gente estivesse acompanhando o desenvolvimento de uma história a partir do disco. Tá tudo muito em cima daquele lema clássico sexo, drogas e rock and roll, no caso aqui, hip hop. E isso não vai parar em pé em um disco de mais de uma hora, tá ligado? Vão ter pontos em que essa questão vai gerar músicas monótonas. Vai gerar barras e rimas que não necessariamente estão adicionando nada nesse contexto lírico que a gente tá tendo do disco. Por fim, o disco fica cansativo. O que ele fala em Dark Fantasy, que a primeira música do disco vai voltar em Gorgeous, So Appalled, Run Away, Hell of a Life. Aquela mesma ideia e a mesma proposta de Ah, eu sou foda, eu faço o que eu quiser, minha vida é do caralho e eu sou foda pra caralho. E é isso. Sexo, drogas e rock and roll. É lógico que o disco não é só erro, né? Obviamente. Não dá pra pensar que um disco desse vai ser só erro. Será? Um dos discos que o Kanye mais se dedicou na produção. Tem vários golaços e pra citar três aqui, a gente tem All of the Lights, Power e Monster, que são músicas que trazem debates novos pra esse tema de rancor que ele traz ao longo do disco. A gente não pode deixar de observar esse detalhe. Tem um ponto que a gente precisa frisar, que é a mudança de postura do Kanye em relação aos discos anteriores. Não que não existissem, mas aqui ele vai desenvolver essa mudança de postura de um jeito que mais... que aproxima um pouco melhor o Kanye de 2010, que fez esse disco, do Kanye que a gente conhece hoje, do Vultures. O que ele passa pra gente em termos de diálogo do disco é... Ok, tem uma mensagem de farra, uma mensagem de fodam-se vocês no disco, e que ela vai sendo repetida música a música. Música a música. Ele descreve essa farra, mas ele não descreve tão bem a fossa que levou ele pra essa farra. O que tá por trás dessa... sei lá, dessa vontade dele de gastar grana, de ostentar... Ou melhor, ele até traz. Mas os elementos se findam ali mesmo neles. Ele não vai expandir muito isso. Porque é algo muito direto, sem tantas nuances. Muito mais objetivo nesse sentido. Nesse sentido, a mensagem acaba muito rápido. Ela se encerra muito rápido no disco. Tendo como base algo muito claro que é... Vocês me odeiam porque eu sou negro, eu sou verdadeiro, eu sou rico, eu transo demais, eu me divirto, eu uso droga. Vocês têm inveja de mim. Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cocô! Ah, vocês têm inveja. Você tá com inveja, você não gosta de Kanye West? É porque você tem inveja. Esse disco aqui que eu ouvi não é o meu disco favorito, porque eu tenho inveja. Nesse ponto, eu acho que o Kanye acaba não usando na letra um dos seus principais trunfos, assim, uma das coisas que ele mais faz bem. Que é essa capacidade de fazer analogias, linkando o passado, presente e futuro do rap, do hip-hop, do R&B. Ou seja, amarrando a música negra dos Estados Unidos a ele. E se colocando como parte disso. Mesmo em discos mais pop, como 8 or 8, por exemplo. A falta dessas analogias fazem com que o disco fique extremamente centrado nele. Ele é o objeto das analogias. Ele se coloca como o centro dessas comparações. E quando ele traça paralelos, eles não são tão numerosos quanto eram antes. Ou seja... A lacração tá vindo! Se o Kanye é o centro das atenções, e ele é o foco do disco inteiro, como ele tá muito distante já dessas raízes, passando por Graduation e 8 or 8, em que ele explorou temáticas diferentes, propostas novas de som, faz com que o Kanye já não seja mais esse cara na letra. É isso. Diferente do College Dropout e do Late Registration, em que um combate mais agressivo contra injustiças da sociedade estão presentes, nesse disco, como é tudo na base do sarcasmo da ironia, e da coisa do, vocês têm inveja de mim, vocês me odeiam porque eu sou foda, cadê a profundidade? Fica faltando esse dado. Desloca o Kanye de algo que ele fazia nos outros discos. E pra mim, isso acaba contando em alguns pontos negativos. Eu não posso esquecer de mencionar que é um disco interessantíssimo, tem beats maravilhosos, e em alguns pontos do disco ele toca, sim, em elementos fundamentais pra que a gente entenda que a discussão vai além dele. Como eu citei aqui, Power é uma delas, Monster é outra delas, a própria Dark Fantasy que abre o disco é outra delas. Ele faz isso ao longo do disco e ele encaixa músicas maravilhosas, assim. Maravilhosas, eu não tenho outra palavra pra colocar. É impressionante, cara. Isso faz com que, do ponto de vista sonoro, eu queira colocar esse disco quase que no mesmo patamar do Late Registration. O cuidado na produção aqui, gente, porra, é do caralho mesmo. É muito bem feito. Muito refinado. Tá da hora o vídeo, né? Eu sei que tá da hora. Eu tô ligado que tá da hora. Se inscreve no canal aí, pô. Isso é primoroso no disco. E eu também acho o melhor disco dele no que se refere a Feats. São os melhores convidados e convidadas que ele chamou. E a galera traz pro disco uma... Nossa Senhora, assim. O que a Rihanna traz em All of the Lights, por exemplo, que é maravilhoso, assim. Pelo amor de Deus, velho. O vocal dessa mulher, dessa música, é de explodir cabeças, assim. O que o próprio Jay-Z traz em Monster, por exemplo, também é muito interessante como proposta. Como ele dialoga com esse conceito de monstro. Ele sendo o Jay-Z, tá ligado? O cara que é, tendo o tamanho que tem. E por fim, o disco encerra com uma música que... Na verdade, são duas, né? Que é Lost in the World, mais Who Will Survive in America, que ele traz um feat de novo do Gil Scott Heron, que é um dos principais ativistas, nos anos 60 e 70, do movimento negro estadunidense. Isso traz um peso pro disco muito bom. Muito bom. É interessante que ele põe isso depois que ele pontua o disco inteiro, né? Ele passa a Blame Game e da primeira até a última música é Sexo, Drogas e Rock'n'Roll e Vocês Não Gostam de Mim, Vocês Têm Inveja. Termina a Blame Game, é como se ele colocasse duas bonus tracks. Em que ele falasse, então, tem todo esse lado da inveja? Tem. Mas também tem um lado político. Eu não posso esquecer desse lado político. Isso ajuda o disco a subir muito no meu conceito e deixa muito claro pra quem acompanha o trabalho do Kanye que, opa, ele não esqueceu as paradas. Ele pode ter falado o disco inteiro de outras coisas, mas a memória dele tá guardadinha lá. Elementos fundamentais pra criação e pro desenvolvimento dele, sendo um homem negro estadunidense. E é por isso que é difícil a gente tratar esse disco de uma maneira muito maniqueísta. É tudo bom, é tudo ruim. O disco tem nuances e mais do que em lançamentos mais recentes, como, por exemplo, Vultures do Kanye, o fato de ele escolher, no final do disco, dar esse espaço a um ativista tão importante faz com que, talvez, algumas das menções que são meio dúbias ao longo do disco e algumas posturas meio dúbias, às vezes meio misóginas, por exemplo, faz com que, opa, o Kanye tá observando isso. Ele tá observando essa dimensão do disco dele. E ele tá oferecendo nessa última música uma palavra de alento, um diálogo mais aberto, mais político e mostrando que ele não tá alheio a essa discussão. Pra mim, isso é um baita golaço dele. Indo desse golaço agora pras minhas favoritas, as minhas favoritas são Power, Monster, Blame Game, que eu adorei, assim, em termos de beat é maravilhosa essa música, em letra nem tanto, mas puta que pariu que beat, Lost in the World e Who Will Survive in America. Ou seja, no disco de 13 músicas eu coloquei 5 como as minhas favoritas. Eu não posso dar uma nota baixa pra esse disco. É por isso que esse disco ganhou um lá maior. Ele é um pouco menos do que um lá com sétima maior, que foi a nota que a gente deu pro Late Registration, até agora o melhor disco dele. Mas não é uma nota baixa, tio. É, eu gostei, eu achei foda. Ainda é um lá. Como é só um lá maior, eu vou fazer power chord. Eu tenho certeza, certeza, que você que ama esse disco e tava esperando essa review, talvez não concorde com a minha nota. Por isso, te faço um convite. Sessão de comentários aí embaixo, manda bala ou faz um vídeo, responde nós, sei lá. Faça o que você quiser. Essa é a minha opinião e é com ela que a gente fecha o disco, beleza? Se você quiser uma análise mais detalhada, a análise completa, análise, isso é review, a análise do disco, tá lá pra galera que é membro, porque, enfim, tem a escuta do disco junto comigo, não tá todas as músicas, mas enfim. Vai lá, se torne membro, se torna membro do canal, que aí vocês vão ter acesso à minha análise completa. Tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. E tchau. 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 Tchau.